Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, gente, ignora, eu tô com o cabelo preso, porque gente, eu passei um tônico, um tônico no meu cabelo, tá gente, ó, passei um tônico na raiz, né, na verdade, gente, meu cabelo tá caindo muito, muito, vocês tem alguma indicação aí, que tem alguma indicação, gente, em algum produto aí que sirva mesmo pra queda, ó, meu cabelo tá, e aí eu vou lavar ele, né, eu passei o tônico na raiz, como eu falei, ó gente, como tá aqui, ó, tô com medo já. Tá caindo muito, gente, a casa só tem cabelo meu. Aí eu vou tá prendendo aqui ele, eu prendi, né, eu mostrei só pra mostrar aí pra vocês, né, aí eu coloquei um tônico, gente, depois eu vou fazer uma hidratação e vou tá lavando ele bem lavado, aí tá preso assim, no final do vídeo, quando eu finalizar aqui, já vou mostrar ele já todo prontinho. E como está aí no título, gente, mudando de assunto, né, vai ser a primeira faxina do ano no meu quarto, ou também primeira cama posta, né, que eu vou tá deixando uma cama posta aí bem linda pra inspirar vocês, né, eu creio que vai inspirar muita gente, desde já. Deixa aquele like, gente, aí tem um nomezinho, aí tem um dedinho pra cima e pra baixo, você bota pra cima, um dedinho aí. Se ficar preto, gente, porque deu like, tá, que às vezes eu tô ocultando os likes, aí você, quando tocar aí no joinha, vai ficar pretinho, é porque deu, e se ficar branco, é porque não deu, tá certo? É, vamos aí, gente, pra uma rotina, se você é novo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha, é muito importante tá compartilhando pra alguém da sua família, de repente alguém se interesse, né, e já fica por aqui também. E aí, gente, vou tá virando a câmera e vou estar mostrando pra vocês como é que está meu quarto, o antes, e vou estar limpando, né, óbvio, e compartilhando aí pra vocês. Vamos para o vídeo. E tá assim, gente, meu quarto, ó, gente, tá bem sujo, né, monte o cabelo, meu cabelo tá caindo muito, 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 minha gente, vai tá assim, vai ser a primeira cama posta do ano, de 2023, tá bom, gente? Aí vou tá trocando essa roupa de cama todinha, que eu vou botar pra lavar logo, essas roupas que estão em cima da cama, gente, são tudo limpas, vou instalar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, já tá assim, ó, bem sujinho, né, a pastora está ali, me aguardando, é, a cama tá assim, né, já tirei essa mesinha, passei um paninho nos pés dela, no vedrozinho. Essa mesa, gente, eu vou tá restaurando ela, é de ferro, e aqui eu acho que é alumínio, essa parte aqui, não sei. Aí eu vou tá pintando ela, gente, pra deixar ela aqui no quarto, e o vidro dela tá ali, o vidro tá quebrado, ó, deixa eu mostrar de pertinho. O vidro tá quebrado, ó, vocês vêem, tá vendo aqui, ó, tá quebrado, aí eu vou mandar o rapaz fazer outro vidro, pra tá colocando nela, né, ela fica aqui no cantinho. Gente, aqui na minha parede, ó, da chuva. Gente, aqui na minha parede, ó, da chuva. Tchau, tchau. E aí Gente, continuando aqui, como vocês viram, eu limpei todo o quarto, até a janela, passei um paninho, só não lavei a cortina dessa vez, mas eu também vou tá lavar na cortina mais fácil. Gente, isso aqui é só no saco ainda, porque eu só vou tirar quando vem, muita gente tá visita, mas por enquanto eu só deixo assim só pra decoração dessa cama, porque eu tenho outro quarto de casal, aí a gente não usa dois quartos, é o mesmo tempo. Então, eu vou tá colocando, gente, essa coxa aqui, com essas fronhas. Gente, essa coxa é linda. Tem pessoas com essa coxa, casal, outro conhece, compre só roupa de cama e fronha. Do jeito que você conheceu aí, né, você fala. Ela acompanha essa almofada, eu comprei esse jogo. Gente, tem bastante anos, eu tenho seis anos pra ir, eu comprei esse kit, que foi super barato no tempo. Eu comprei esse jogo de cama, né, que vem essa coberta, que vem as duas fronhas, né. Eu pedi pra moça fazer, na verdade, aí ela fez pra mim, né, uma costureira aqui mesmo da região. Então, ela postou lá num grupo, aí eu me interessei por esse tecido, aí ela fez pra mim. E ela deu a almofada de brinde, né, enfim, né, eles colocam junto, né. No tempo, gente, eu acho que foi 150 reais esse jogo de cama. Pra mim, valeu super a pena, hoje em dia você não encontra mais esse valor, né. E eu amo, gente, é lindo demais, é lindo. Eu usei, eu acho que umas duas vezes na cama pra decoração, assim, né. Sica muito lindo, muito lindo isso, me acompanha aí. Eu usei, vocêние, você quieregra pra décoração, assim, né. Eu usei, você quiere chicken, né. Eu usei, você ambiente aqui, né, constituents, meistics, né. Eu usei, você é um, então, de community de, mente, a ideiação, né. Ela vem já, eu conhecemos, né, gente, sei lá, com aquela coisa. Deixa eu вместе com ela e vem aí, sempre com ela na cama... Eu usei, respiração e tentáifica reflível, né, a gente, eu sei lá, que eu tenho aqui, né, não sei. E essa pessoa vai ver com ela quando eu responde a umair. Pat visitar aqui, né, junto com ela. E aí com ela, dentro do meu vídeo, né. E aí com ela do simples, me ajuda até ela lá, 제가jalão! Amém. Gente, voltando agora com esse quarto super cheiroso e arrumadinho. Nossa, gente, tá tão cheirosinho, vocês nem imaginem. Gente, ignora, olha, tem uma baguncinha, um saco com um negócio, mas vai ficar aí por enquanto. Aqui, eu arrumei essa mesa, tirei tudo como vocês viram, eu limpei tudo, gente. Limpei tudo, tudo, tudo. Ó como é linda essa coxa, gente, ó. É muito linda, eu acho, tá? Muito, muito linda mesmo. Com esse babado aqui branco, ó. Esqueci como é que chama, gente, esse tecido, ok? É costureira, entende, né, do que eu tô falando. Olha, ele é tão grande, gente, que nem precisa colocar a saia de cama, tá vendo? Não precisa, porque esse lençol, essa coberta de cama, né, é grande mesmo. Porém, não toca no chão, mas fica, ó, tamanho bom, ó, da cama, tá vendo? Uma altura muito boa mesmo. E ficou assim, tudo limpinho. E vindo pra cá, né, ali tá meu guarda-roupa, quem não conhece, né, ficou assim, gente, meu quarto, né, está pronto já pra deitar e relaxar, né. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto